A tentativa de homicídio foi registrada, dessa vez, na região do Vale do Aço. Um homem de 39 anos foi atingido por disparo de arma de fogo na noite dessa terça-feira. O crime foi registrado na BR-381, no bairro Veneza, em Patinga. E o Marcos Lessa está chegando com informação desse crime. É, foi no bairro Veneza, né Marcos? Exatamente, Nico. Esse homem de 39 anos estava ali na altura do bairro Veneza, nas margens da BR-381, na região dos motéis. Ele disse para a PM que um indivíduo armado, né, de posse de uma arma de fogo, chegou a pé e efetuou vários disparos contra ele. Esse homem de 39 anos foi atingido na perna, na coxa esquerda, e a equipe do SAMU foi acionada, fez o resgate no atendimento dessa vítima, desse homem de 39 anos, que foi levado para um hospital aqui do município. Segundo militares, vítima e autor teriam uma rixa já antiga, né? E isso seria a motivação dessa tentativa de homicídio na noite de ontem. Por meio das características que foram repassadas pela vítima, né, o autor foi localizado ainda na noite de ontem, em uma residência nas proximidades ali do bairro Jardim Panorama, em Patinho. Porque após o crime, ele seguiu pela avenida Juscelino Kubitschek e foi encontrado na noite de ontem, ainda no Jardim Panorama. Ele foi preso e levado para a delegacia, onde lá prestou depoimentos e deu esclarecimentos o porquê que ambos, né, teriam essa rixa antiga e por conta disso, né, sofreu essa tentativa de homicídio na noite de ontem, Nico. É, e aí, Marcos, vai se explicar lá, né, perante justiça, né, porquê tentou contra a vida de alguém, né. Obrigado, amigo, por sua informação.